A final feminina já tinha começado na arena da praia de Camburi e olha o tamanho da fila de torcedores. Todo mundo querendo um lugarzinho para ver a definição da primeira etapa do circuito nacional. A gente veio do Rio de Janeiro só para ver esse pessoal jogar aí, né, para não fazer vexando. Enquanto a turma lá fora tentava entrar, dentro da arena uma reedição da final da etapa de Vila Velha do ano passado. Frente a frente, Thalita e Maria Elisa, Juliana e Larissa. O jogo começou equilibrado, mas logo a capixaba e a cearense começaram a abrir vantagem. Thalita e Maria Elisa abusaram do direito de errar e a vitória ficou com a melhor dupla brasileira da atualidade. 2-7 a 0. O título veio acompanhado com um bonito gesto. Juliana ofereceu parte da premiação para as vítimas da chuva do Rio de Janeiro. Aquelas pessoas, além de perder pessoas, também vão ter que começar do zero. Então, a gente já ganhou tanto na Vila, não custa nada a gente dividir um pouco o que a gente tem, né? Na realidade, a gente dividindo, a gente multiplica. O Brasil inteiro está se mobilizando para conseguir roupas, alimentos, tudo o que está precisando lá naquela região. E que pare um pouquinho essa chuva, que todo mundo possa dar um sorriso. Depois de uma vitória incontestável de Juliana e Larissa, uma final masculina com três medalhistas olímpicos e um capixaba e quadra. De um lado, Márcio e Ricardo. De outro, Emanuel, Alisson e toda uma torcida a favor do Mamute de Camburi. Mas nem o apoio maciço da torcida foi suficiente para levar Emanuel e Alisson à vitória. Márcio, medalha de prata nas Olimpíadas de Pequim, virou todas as bolas. Ricardo, ouro em Atenas, mostrou eficiência no bloqueio. No final, 2x1 para a dupla de Fortaleza. Oitavo título de Márcio em etapas no Espírito Santo. O lugar é abençoado e conquistamos essa vitória mais uma. O Ricardo me ajudou muito na quadra. Para os derrotados, o calor e a competência da dupla adversária foram determinantes. Esse final de semana foi um dos mais quentes que eu já vi aqui em Vitória. Realmente, para quem está jogando, e nós, como eu e o Alisson, começamos a treinar há pouco tempo, a gente não está 100% fisicamente. Então, realmente, o sol fez uma diferença. A gente está visando, sim, a Olimpíada, a classificatória. Então, vai ser até 2012 a briga contra Ricardo e Márcio e outros times. Mas é isso aí. Um dia você ganha, um dia você perde. Só tem que agradecer a sua torcida.